Olá, amigas e amigos! Eu começo o vlog hoje, aonde? São 5h40, a família toda ali atrás, brigando pra ver quem mora na frente. Estamos indo no Pocket Show da Xande Jr. Fomos convidadas, tá achando quente ou pouca vozinha? Vai ser muito legal, vai ser no Credicard Hall, em São Paulo. Vocês sabem como tá sendo difícil conseguir o show deles. Eu fiquei chocada quando a Lu falou assim, Pan, você quer ir, não sei o quê? Eu falei, óbvio que eu quero. Ela mandou o QR Code na hora pra gente. Então vamos com a gente, acompanha tudo lá. Já, você acha que a Dele adora desfilar na sua armazenca com o look? Olha lá, olha lá. Com um saltinho, vestidinho curto. Você acha que ela gosta de mostrar bumbum, o corpinho magrinho dela? Ela tá com um tosse, desculpinha dela de tosse agora. Ou que não ia pra Santy Jr sem tomar xarope. Ou tá achando que ela vai cantar em cima do palco e a gente não tá sabendo, Jaque. Quando eu falo que essa menina gosta desfilar, vocês não acreditam? Eu falei assim, Dele, deixa que eu saco o dinheiro. Ela falou, não, eu quero descer. Olha lá, adoro esse bebê pra todo mundo ver. Llegamos. Eu esqueci de falar pra vocês que era no Crédito Carral, não lembro se eu avisei. E aí a gente acabou de entrar, só Deus sabe o quanto é esse assinamento aqui. Deus, depois você me conte, porque eu não quero saber. Melhor notícia da noite, tá incluso no evento assinamento. Nossa, Amanda, tem um alívio no coração. O evento daqui, gente, é da Volkswagen, junto com a Sandy Jr. E vai ter o Dolapalooza do outro lado ali. Deixa eu pegar a minha bateria, que eu sempre trago uma reserva. As duas são sem bateria, quando acaba a bateria eu gravo com o celular. Bate no carro. Bate não, brincadeira. Jiquinho tá com o mesmo look, deixa eu mostrar, vai, Jaque. É o lookinho da outra... Mano, é que você ficou chique com esse look. Eu vou aproveitar duas semanas, se eu usar a mesma roupa. É verdade isso. A Adriana, é da Planet esse, né, Adriana? É da Planet, normal, básico. E a gente tá aqui no notamento dos carros também, que é esse T-Cross, que eu já tô querendo. Pai, se você quiser me dar um de presente, olha que lindo. A Jaque falou que custa 90 mil ele. Achei barato até. A gente vai entrar lá dentro agora e bora, bora. Meu pai, minha mãe falou que o Crédito Carral era sentado, mas não é, é assim. E aí, o show vai estar bem na porta, eu deixei as duas aqui, ó, dos cabelos. As irmãzinhas estão paradas ali, ó. Aqui, ó, a Jaque, a Drica. Ela já tá vendo comida. Ai, eu tô indo pra vocês. Ah, mentira! Olha, que eu mando beijo no vlog. Ai, não acredito. Gente, eu tô pegando a minha mão aqui. Sua linda. A Sandy Junior vai entrar aqui, ó. O pessoal tá tudo se alojando já nos devidos lugares. E a gente achou uma ilha de comida que a gente tá na fila até agora. Porque a fila tá grandona. Eu só vou mostrar um pouquinho pra vocês, cara, com muita vontade. Mas, gente, isso aqui é um nicho, até do outro lado de coisa. É pão, tem biscoito, tem salada. Isso aqui é molho. Ó, isso aqui é uma barca. Não é a barca do Sushi House, mas é uma barca da Feu. O gaietito, salgadinho. Isso aqui é aquele negócio que eu gosto, que é parma. Isso daqui, Adri, é figo. Eu acho que é figo. Isso daqui é queijo com mel. Eu tô pegando tudo. É mel, bacon, tudo. O que é isso aqui, amore? Aqui é um saputinho de cogumelo. Ah, no gó de cogumelo, já era esse. Aí é um ragu de mignon. Deve ser bom pra caramba isso daqui. Creme de limão siciliano. E creme de limão siciliano. O outro lado é igual? É igual. Mano, parou de comida. Parou, parou, parou agora. A próxima cena vai ser o show do Sean Junior. Gente, olha esse camarão, olha o tamanho disso, o maior camarão do mundo. Vocês querem? Não. Nem eu. Não quero. Obrigada. Olha aqui. Mostra. Essa mochila, essa mochiladão, é uma bolsa. Essa bolsa, é muito difícil abrir, eu não vou abrir pra tirar meu cabelo, olha isso. Mostra a Ana Luiza aqui. É a correntinha nova da bolsa. Vou andar assim, olha. Vou andar assim, olha, velho, sopa. Eu não vou abrir essa mochila, essa bolsa. Essa bebidinha aqui é um drink, chama Muscomu, eu acho. E aí é uma espuminha... Gosto do que, Dri? A espuminha? Hã? Tem gosto do que a espuminha? Doce. Doce. Doce? Bom dia. É bom? Gente, vai começar agora o show da Sandy Junior. Melhor. Maravilha. Galera. Maravilha. 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 Você desperdiçou o amor, partiu e nunca mais ficou. Bom, migas e amigos Eu poderia falar pra vocês Que eu acabei de chegar do show da Sandy Júnior Mas não cheguei Faz um mês que eu gravei aquele vídeo Mas calma, eu posso me explicar Acabou a bateria do show No meio da minha câmera Então eu não encerrei o show nem nada Só que eu vou pedir que eu cheguei em casa agora Porque amanhã a gente tá indo pro Rio E amanhã tem o lançamento da Boca Rosa Tint Que é o Lip Tint dela E a gente vai pra lá E eu vou gravar tudo pra vocês Então é vlog duplo Mas não queria perder o vlog da Sandy Júnior Que foi muito legal lá E amanhã eu continuo esse vlogzinho Um beijinho e tchau Bom dia, amigas e amigos Hoje é o grande dia A gente vai ir pro Rio Mas a gente não tá indo pro Rio ainda A gente tá indo no centro Comprar Sabe aquela xeirinha de cabelo Que você põe pra ficar meio que anos 60? Vai ser tudo patrocínio Drelitru de mais uma vez Né, Jac? Trouxe dinheiro, Jac? Eu não trouxe dinheiro também, não Essa xeirinha, Brincalma Deve custar uns 30, 35 reais Não se pague na outra vida Isso, foi isso eu não pago não Não, é brincadeira, deve custar uns 15, 20 reais Não, 5 5? 5? 5, tá bom, tudo bem Ah, 20, ela só ganhou, isso foi 10 A Fantine resolveu ficar A gente chamou ela pra ir, hein E ela falou que ela não queria ir Porque ela tinha escola Ela é muito estudiosa Quando envolve escola, já era Então ela comprou o ingresso pra ir no cinema Com a mãe e com o painho Ah, esses vingadores Essa mina tá muito rica É, os vingadores, né Eu quero muito assistir É o último? É o último dos últimos Acabou Dormamos, eu vim barganhar agora Porque eu tô muito nervosa Mas falando sério Vamos chegar no centro Mostra vocês o que a gente ia comprar Chega no centro e a gente quer comprar o mundo Encontramos alguns aqui Idris, você achou algum top pra você? Eu não sei colocar isso Quanto tá? Vamos ver quem acertou o preço 10 Mas esse mapa aqui, ó Tá 5 Então acho que eu vou pegar Desses daqui que eu sou mão de vaca Mentira, é que não tem nenhum Porque minha blusa é vermelha Acho que eu vou pegar o branco Eu também vou pegar o branco Ou o vermelho que eu vi Esse aqui atrás, olha Que está 5 reais Já estamos com nossos pertences Aqui no carro Compramos colarzinho Cada uma comprou um colar desse E as fitinhas A gente comprou Pra ver quem vai usar qual A gente falou assim Ah, vamos pegar umas corzinhas diferentes Que é bem barato A maioria era 5 reais aqui Só esse aqui foi o mais caro Que eu comprei Que foi 8,50 Eu tô apaixonada por todos Olha esse brinca de quem, ó Deixa eu ver Esse aqui é meu Esse vermelho Nossa, já Que combina com E tem que ficar muito da hora Com o rabo de cavalo É, por isso que eu vou pôr Deixa eu ver É a minha? É, com o rabo de cavalo Tira os olhos já, hein, Jaque Pelo amor de Deus Chegamos em casa Amanhã já está até empurrando a mala Pra fora Deu até água ali, ó Pai, perdão Pai, perdão Põe ali na frente Oh, meu Deus de céu Oh, meu Deus Até no Toy Story Ai, meu Deus, mãe É a melhor do mundo Que isso, mãe? Abre não, Jaque Abrei, abre aí Abre aí, só pra mostrar Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Vai, vambora Que a gente tá atrasada já A gente tem seis horas até o Rio Eu falei que a mãe é a melhor do mundo Você não acredita que não tem essa mãe no Brasil? Essa mala tá pesando um quilo Cuidado, Jaque Até a mala tá com um ano 60, ó Mãe, fala o que você falou É um pouco ruim, é Você precisa fazer xixi antes Pai O pai A gente precisa fazer xixi antes, tudo Faz cocô também Meu Deus Já com a garota mamada Vou deixar xixi na mãe Você vai querer parar no caminho, pô Tô numa atrasada Ah! Não tem uma coisa, tô fazendo isso, velho É, mandei um pulão por dentro Droga, ele é difícil Eu sabia que ele ia assustar Velho, muito atrasada, porra Eu sabia que ele ia te assustar Mas eu falei assim, não Eu achei que ela ia frear Pra te dar um susto Eu não tava esperando por isso, velho E depois de muito sacrifício Chegamos, Rio de Janeiro Chegamos, Rio de Janeiro Gente, o carro chegou de verdade, ó Tá aqui já Não dá nem pra gravar, tá chato Tá escuro, mano Não tá escuro, dá pra ver tudo, ó Só que não passa muito Já é aqui o hotel Para, já é aqui Pera, um pouquinho mais à frente Um pouquinho mais à frente Nesse daqui, ó Nesse daqui, ó Aqui, aqui Acabamos de chegar aqui no hotel, né, irmãzinhas? Cansamos Porque a gente perdeu umas mil vezes Mas deu tudo certo O evento começa às sete horas Que horas são, me digam? Seis e quarenta Não tô acreditando Vou subir lá no quarto O nosso quarto é o nono andar Eu vou gravar, a gente tá arrumando Tudo Será que é uma vista top da TV? Eu quero ver o quarto, gente Deve ser muito lindo Porque o hotel em si é muito bonito Amanhã eu tento fazer um tourzinho pra vocês por aqui E vamos que vamos Já quero mostrar pra vocês o nível desse corredor aqui Qual que é o nosso? O número do quarto Nossa, esse número tem até pisca-pisca Estamos no Natal, não tô sabendo Vamos lá O clique dá emoção Segurei com o meu cartão A gente tá fingindo que a gente não viu o quarto Mas a gente entrou aqui Tô fingindo, tô tudo fingindo Tô sendo cínicas aqui no meu vlog Vou mostrar pra vocês o banheiro, primeiro de tudo Que tá muito, muito chique Só que tem um banheiro Tem um problema Esse banheiro é transparente Ó, a água saia aqui em cima Mas quem tá linda pra ver Alguém tomando banho aqui E aqui é o banheiro pra fazer necessidades As toalhas estão penduradas Eu adorei essa luz nesse banheiro, viu? Dá pra fazer altos makes aqui Vindo mais pra cá Temos um guarda-roupinha E as duas camas Pai, cadê a vista privilegiada que você falou pra gente? Antes de mais nada O Figuero Bar é aqui Aqui tem uma geladeirinha E aqui tem frutinhas pra gente Vocês já estão achando o quê? E agora eu vou mostrar o mais importante Que é a vista Estamos do lado da praia Dá pra ver o Rio de Janeiro inteiro daqui Estamos na Barra da Tijuca E tem uma pista de skate ali embaixo, olha Drica, liga e pergunta se pra tomar banho É aberto o chuveiro Será que não fica transparente Se ligar o chuveiro, não muda de cor? Vamos lá tentar, tenta Calma Já foi errado Fez verdade Ele tá ficando chuveirinho ali, Jaque Não sei, ainda tem então Entenda disso Eu vou ligar no asterisco 9 Vai, vem cá Nem precisa ir ligar 1, 2, 3 e vai De novo, de novo De novo, de novo Sabe o que tá me lembrando isso? O monstro S.A. Aquele cara que se camufla Vai de novo Aê Só já eu faço Calma Não vai sair, velho Não vai sair Vai sair sim 2, 3 e vai sair sim 2, 3 e vai sair sim Ai, meu filho Eu quero ver isso Não tenho nem o que falar A Jaque virou meme Mas tô na sério Agora A gente vai se trocar Se arrumar A gente vai ter que tudo pronto Porque a gente tá muito atrasada Vou maquiar aqui Vamos colocar os acessórios Os acessórios eu posso até voltar E mostrar pra vocês A gente arrumando e tudo mais E só esperar que a gente já volta Meu Deus, não fecha Não fecha, Fana Ah, não Vai ter que fechar essa blusa já aqui Eu falei que eu ia mostrar A maquiagem só pronta Mas não me aguentei A gente vai mostrar os bastidores Aqui das brigas Quando a gente se maquia Não, eu vou brigar agora com você Que você me empurrou Olha a merda Nossa A caca A caca Ai, meu Deus Deus, não quero nem falar O pó da Playboy, gente De novo, pó É, porque eu vou ter que tirar Esse desligador, né Eu pedi uma lâmina de barbear E a lâmina, né Pra barbear E o queiro vizinho A Jaca falou assim Você vai ter que pagar No final do hotel Vocês acham que vão ter que pagar ou não? Amanhã eu conto pra vocês Amanhã, você vai embora amanhã Deixa quieto Vou ligar o fotinho de óleo, gente Ela vai desligar Quer ver? Olá, Fã Oi, Fã Tá com saudade da gente, já? Não, Fã Fã Mas é muito top E hip-hop Quem é top? O filme São muito atrasadas já, viu? A gente sabe Ui Cai no celular Voltou, Fã Tudo sob controle A gente sabe, hein Faz uma hora A gente tá atrasada uma hora já, Fã Já estamos prontas, migas e migos Eu tô em dúvida Se eu vou com um lacinho assim, ó Presinho Que eu achei lindo Ou se eu Ai, eu vou assim Gostei desse lacinho E agora Vou mostrar o lookinho De cada um a separado Que é a Jaque e a Dri Que é tão piteuzinho Eu falei pra ela Se eu fosse homem Eu ia querer namorar todas Porque elas são muito lindas A fotininha tá em casa Mas a fotininha é perfeita Eu queria que ela tivesse aqui também E agora vou mostrar o lookinho de todas Separado, né? Porque isso merece exclusividade O primeiro look, então, que eu vou mostrar Da minha Barbie Vocês vão ver pela primeira vez Em primeira mão Uma Jaque de rabo de cavalo Vão dar um lookzinho aqui A calça jeans E ela tá de salto Já que você tem a dizer Sobre esse look Achei normal Dá uma voltinha pro pessoal Ver o... Você tá quase militando já Com esse cabelo Preso? É Assim Ou assim Virou assim Mil vezes Próxima Barbie Agora é a Adriélia Essa menina tá um nojo Gente, não tem nem o que falar também Vamos descer Muito, muito linda Ô, Adriélia, deixa eu mostrar um negócio Rapidão Levanta o seu salto Levanta esse pé aqui Esse pé? É, só pra mostrar pro pessoal O que aconteceu Mas não vai dar pra ver Que ninguém veja Amei, né? Não, acho que não dá pra ver Eu não vi também Não, não dá Eu quebrei no encontrinho Que eu fiz Nossa, você tá zoando É só tu pisar Vou colar com a linha de cílios Dá uma voltinha também, né? Como de costume Nossa, agora é minha vez E o meu ficou assim Olha, eu também estive muito incomodada Mas eu vou descer pra vocês verem O que vocês acharam Por que incomodada? Não sei, Adri Eu achei que eu podia estar melhor Assim, a maquiagem Eu achei que eu fiquei com uma cara meia Não sei Não, mas tá bonita Tem certeza? Aham Tô querendo muitos anotinhos Aqui no canal Fica todo nojo Não, mas tá bonita Você gostou do da calça? Gostei, ficou Aham, combinou mesmo Me diz uma coisa O corpinho da pioguinha ou da piogona? Da piogona Então agora eu vou pra lá Que são mais de nove horas Oito e meia Você gosta, né? Eu adoro E chegando lá a gente grava E acabamos de chegar aqui na festa Nossa senhora Olha a entrada já Lanchonete Boca Rosa Tint Linda, né? Olá meninas Oi, oi, oi Que lindas Nossa Nossa Oi, amiga Oi, meu amor Meu amor Eu sou a cara dela Amiga, manda um olho no meu vlog já Oi, meu amor Tipo o pão Ai, gente Olha isso aqui Já chega pros docinhos Pessoal tudo aqui sentado Olá, amores Tudo bom? Como você tá? Vou fazer um tour aqui na festinha Pra por vocês Aqui são as cadeiras O pessoal tá sentado Aí temos o que? Uma penteadeira lotada De makes Boca Rosa Batom, lip tint Tudo que vocês imaginam Da Paiô Os lunadores dela Base, pó Aqui ó O lip tint que ela lançou Eu não testei ainda Já quero testar Mas quase cai E desse lado é a mesma coisa Eu conheço todas essas aqui Só o lip tint que eu quero usar E que eu vim até Com o lip tint mais fraquinho Só pra usar E descolou meus cílios já Colou de novo Essa parte aqui Olha o tamanho do lip tint Que a Bia colocou aqui no chão O maior do mundo Ai, que bagulho E aqui é o palco A parte do palco E nessa parte de fora Dá pra ver O Rio de Janeiro inteirinho Ui Quase que eu caio Olha a vista daqui Vamos lá Aqui é o barzinho Com várias assuntinhas Abacaxi Manga Amora E com certeza Minhas irmãs Devem estar ali na comida Já Estou esperando a comida Chegar Elas estão ali No cantinho Estão comendo? O melhor hambúrguer do moinho É bom? Ai, que bonitinha Primeiro eu quero agradecer Todos vocês pela presença Muito obrigada Por vocês virem pra cá Curtir esse momento comigo É um momento que vocês sabem Que é muito especial Escolhi cada um a dedo Cada um Não foi de transmissão não Foi um a um Eu sentei e falei Eu quero essa pessoa Essa pessoa Essa pessoa Essa pessoa Então assim Todas as pessoas são muito especiais Esse momento é muito especial pra mim E é isso Vamos curtir Agora ó Gente A frente é Sólido Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Encontre a gente Nosso caso vai Eteritar Agora o momento mais sagrado A batatinha E elas Vem te dando foto Drica Mostra sua foto Ficou perfeita Olha a minha Eu não sei se vou postar essa Amigas e amigas Que eu não sei se eu gostei Até que eu achei Que ficou bonita Agora olhando Acho que vai ser essa mesmo Tem um close Nisso daqui É chocolate Com a hora Com morango Vocês imaginam Num pouco a rata tint Nossa Que delícia A Via chega como? Delícia 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 Amiga Amiga Tem que chamar Ô Bia Ai Ô Bia Vou ter que chamar a Jack Ela não dança nada Vai Ela não Vai Eu vivi pra viajar aqui dançando com a Bia Eu não sei Nunca vai acontecer isso Nunca mais Eu vou guardar esse vlog A Bia Que tá registrado Tá registrado Minha filha Isso aqui Todo mundo vai ver se dançando Jack Eu juro pra vocês Que eu tenho que dançar Sem vídeo Mas não dá A minha durícia é maior Do que tudo Então eu vou ficar Eu comendo a festa E depois só tô dançando ali E aí minhas irmãs me acompanham Porque uma não dança Nenhuma dança É uma pior que a outra Não A Jack tá abriantada Ó Fiscaliza que essa aqui trouxe a bolsa Só pra levar pra casa Basta essa Tá levando tudo de limites aí Vou voltar pra Bia depois Pelo 40 que vem Boa amiga Tira tudo da embalagem Amor Isso aqui vale ouro Isso aqui vale ouro Estamos indo embora Vamos sentir muita saudade Mas amanhã estamos vendo Amanhã gente vai Amanhã é amanhã Amor Se funda Viu amanhã de tudo Já estamos indo embora agora Da festa da Bia Zoca Meu batom saiu tudo Ó Fiz o resultado da festa Ela toca Né É sonando essa sona Agora a gente tem que fazer o que? Pegar o carro Que o Jack está sonando Que só tem o nosso carro ali embaixo Eu tô tocando Pra ver se a bateria tá aqui E no hotel A gente continua Aquele aqui Com a babada Já que entra no elevador Já que não vá lá Então no hotel a gente volta Tiago ensina como que sobe aqui O elevador do hotel Vai Aqui ó O cartãozinho fica verde Ó Top Aí você aperta o número Só pode o 9 e o 3 Que é a piscina Que é a piscina Espaço Blá 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 Se a gente quiser passar o cartãozinho E apertar outro número Não vai ó Verdinho não vai Não vai Porque é muita privacidade Porque aqui tem muito famoso As Drude estão aqui Quem quiser ir no dar nono Não tem com o dar nono É das Drude só Vamos fazer o joaquim po Pra ver quem vai dormir sozinha Pode ser Aqui ó A gente vai fazer o joaquim po Não pode fazer o joaquim po Você caiu Vai Então quem sair Fica sozinha Quem martelar Quem ganhar o joaquim po Fica sozinha Pô Já queimpo Ganhei Então eu vou ficar sozinha Não fica sozinha Eu fico sozinha Eu ganhei Martelei as duas Se se eu não tivesse feito Ficado Se eu não tivesse feito Eu nunca conseguia Já ganhei Martelei as duas Ganhei E todo em outro Eu vou dormir com você, amor Tá bom Ai não, peraí É um fake Você é fake Nossa, mano É um fake, velho Que absurdo Eu vou nem te falar Que isso é Nossa Você não confessou também? Eu confessou Agora A gente tá na maior Legado do mundo Procurar os dois FIIs Que sumiu Fios Gente, quem você se acha Tão português Não sabe nem Sabe nem Pular um negócio ali Sem cair Tô tirando meu batom já E vou fazer o caça-tesouro Dos FIIs Quem achar Ganhar mil reais Desculpa, mas Isso pra mim Não tem outra explicação Vocês perderam o fio Irresponsabilidade Falta de ética Falta de ética Falta de moral De responsabilidade Parece loucura E outra coisa Falta de mãe Pra dar uns petagoras O outro Ai, que susto Pensei que era fio Porque ninguém tá querendo Para de trocar do negócio Que a gente tá procurando Que era fio Pior, não é perder um É perder dois É Eu tô nem Eu tô nem aí Nenhum é meu Eu achei Você vai ser minha mãe agora Guarda as coisas Não lembra de estar Depois você fala Eu lembrei Verdade Eu guardei mesmo Quem me deu já que der Meu irmão Tem meu dinheiro Meu cartão É um cartinho A pergunta que não quer calar Quem vai fazer o joaquim Pô, vai me prestar o fio Ninguém Não trouxe, velho Já que você vai prestar Seu carregador Pra eu carregar meu celular Vai dormir Tô falando sério Vou ligar meu pai Vou ligar Papazinho de novo Segunda vez já Vai me prestar ou não vai? Eu quero saber isso Não mandei você não trazer Tem certeza? Tem, absoluto Pode ser Tá tudo registrado aqui Que eu vou usar contra você No tribunal Eu vou avisando Eu tô gravando Qualquer briguinha que tiver Eu vou pôr Tô nem aí Diz amigos Ó Pra encerrar o vídeo Eu vou usar o lip tint da Bia Já tirei toda a minha maquiagem Eu tô vestindo mil vezes Trilhões de vezes Mais bonito em maquiagem Você tem noção disso? De me olhar e falar assim Caraca Eu não devia nem ter me maquiada Com o negócio da Bia Vamos lá Eu vou usar o lip tint dela Que eu tô morrendo de curiosidade Eu gostei no vídeo Mas não deu pra ver direito Vamos lá É aquele negócio Bem É aquele lip tint Bem cor da boca mesmo Ó Hum Gostinho bom da Pelga Comenta aqui o que vocês acharam Tá esquentando alguma coisa Que susto Pegando fogo minha calça Comenta aqui o que vocês acharam Do lip tint Ó Eu adorei Uma coisa Bia tem um coração de ouro Né meninas? Yes Ela é Ela é um amor de pessoa Mas espero que vocês tenham gostado desse vlog Desde o Santos de Júnior até Rio de Janeiro Que eu sou muito louca Sou muito crazy Sigam a gente no Instagram Vou deixar aqui na descrição Sigam a Fatininha também Da nossa auto-irmã E um beijinho da Filguinha Espero que vocês tenham gostado desse vlog E tchau